Fala aí moçada, olha aí, pezinho de açafrão, tô querendo arrancar um aqui, olha aí, terra macia, esse daqui serve pra esperar mais um pouco, a folha ainda não tá totalmente seca, tá vendo? Aqui tem um, ó, que já tô querendo arrancar esse, ó, já morreu tudo, tá vendo? As folhas morreram, esse aqui é o ponto ideal, as folhas estão seca, esse daqui, ó, ainda tem esse talo aqui, beleza? Então, tô querendo arrancar esses dois, se eu arrancar esse, esse vai sair, beleza? Então, se eu arrancar, vocês vão ver aí no canal, olha que delizura. É? Também é, mas eu, que eu, que eu, que eu fiquei até dia 22, falar, que se eu queira, que vocês falam, que eu fui ficar mais simples aqui e falava, aí eu tinha aí, eu tinha vontade de lá, né? Tá filmado? Tá. Depois eu corto aí, filha, mano. Ela vai descartar, sabe? É pelo problema, que eu nem quero. Ah, já arrancou. Aí, ó, já quebrou. Depois eu corto aí, filha, mano. Já vai descartar, né? Já vai descartar, né? É pelo problema, que eu nem quero. Ah, já arrancou. Um azul, mas baixa o lado. Ah, não, rapaz, é que tá aqui, mano. Tá filmado? Tá. É pelo jeoporte aí, filha. Já vai descartar, né? É pelo problema, que eu nem quero. Ah, já arrancou. Aí, ó. Aqui, tá saindo o negócio. Olha. Ô, pai, quebra mesmo, pai. Deixa eu ver se descartar de lado aqui. Não tem onde descartar, não. Do lado de casa do C, aí. Aí, já tem milhão inteiro. Tem uns pau também que eu fiz aí. Filma, Crismar. Filma bem filmado. Tá lá no quarto do pai. Vai, vai comer. Vai dar pra caramba. Isso é de comer. Isso é de comer. Isso é de comer. Isso é de comer. Isso. 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 Oi, o senhor? Isso. Isso. o negócio está vazando por cima do vou abrindo aqui o ladinho vou abrindo aqui o pai arruma vazia vou abrindo aqui vou abrindo aqui vou abrindo aqui se plantar isso aqui saiu é o miocão oi, não está eu tenho a mão ter de ver o vídeo? oi 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.